Olha, pra mim é muito simples, o futebol mais difícil é fazer o fácil. Eu não sou técnico do Flamengo, não tenho a menor pretensão de ser. Mas, olhando de fora, eu escalaria. Cada um na sua posição, aí escalaria. O goleiro Diego, o Rafinha, o Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê. O Ilharão e Cuejá, Berrio, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time é suficiente pra vencer o Botafogo e pra vencer o Emelec por 3x0. Agora, se começar a fazer experiência, e aí tudo pode ir por água abaixo. Mas essa avó é a força do elenco do Flamengo, claro. Tem a ausência de grandes jogadores, os principais jogadores no departamento médico. Mas esse time que escalou aí o Edmundo, olha, é time pra brigar por grandes títulos. É verdade, tem razão o Edmundo, e eu também penso dessa forma. O problema é o seguinte, o problema do Flamengo foi que recomeçou um trabalho que já tinha começado com a Bel, agora recomeçou faz o quê? 15, 3 semanas, 1 mês, nem isso. Então, o recomeço de trabalho, eu não sou contra a novidade, a experiência, não sou contra. Só que essas novidades, essas experiências, tem que ser feitas durante o trabalho, o ano inteiro, vai testando. Não é simplesmente, ah, eu vou escalar o Rafinha como meia, como ponta, já jogou assim com o Guardiola no bairro de Munique, vai dar certo. Não é assim. Então, você tem um trabalho pra fazer, testar, automatizar, e depois você aproveita. Agora, eu acho que o Jesus tá fazendo aquilo que ele pensa, né? E quem contratou o Jesus sabia que ia ser dessa forma. O problema é o seguinte, que ele não teve pré-temporada, ele não montou time, e chegou pra duas decisões, né? A Copa do Brasil, o campeonato e a Copa Libertadores. É um problema, é um problema. Então, você não pode avaliar o trabalho de um técnico que chegou a um mês, nem pra cima e nem pra baixo. Nem se ele ganhasse todos os jogos e nem se ele perdesse todos os jogos. Você tem que avaliar o quê? O trabalho, né? Às vezes ele é um pouco precipitado, porque é a marca registrada dele. Mas a direção, pra mim, é que falhou na hora que trocou o técnico. Se escolheu mal o Abel, né? Já devia saber. E outra coisa, o Abel pediu demissão porque foi boicotado, né? O Marcos Brás curtiu lá uma crítica na internet feita por um torcedor. Quer dizer, o filho do Abel viu isso, falou pro pai, o pai foi embora. Então, ele foi boicotado. Por isso que ele pediu demissão. Que, na verdade, foi quase uma demissão por parte do Flamengo, né? Induzir o cara a pedir demissão. Pra mim, é a mesma coisa. Então, vamos lá.